Olha, um jovem foi baleado por um policial militar que estava de serviço em Iberão Corrente. A reportagem que você vê agora, reportagem do dia, no telão do Valentim. Coloca aqui, por favor, porque olha, tudo aconteceu após uma abordagem de um outro homem que é suspeito de receptação de peças de um veículo. E essa confusão aconteceu em uma padaria ali da cidade. Os detalhes agora balançam que eu quero ver. João Pedro, de 26 anos, teve alta médica e se recupera em casa após ter sido baleado por um policial militar. O jovem levou cinco pontos no ombro direito e por pouco não perdeu o movimento do braço. Ainda muito assustado, ele não consegue esquecer os momentos de desespero. O policial já tirou a arma, não esperou nem eu falar e já atingiu eu. Aí na hora que eu atingiu eu não senti nada. Aí eu fiquei caçando onde que foi. Aí foi onde que eu comecei a ver que eu estava sangrando e eu saí meio esnorteado. Foi onde que eu caí na calçada para lá. Achei que eu ia morrer, porque eu ia perder minha vida naquele momento. Andréia conta que viu o filho ferido e achou que ele não fosse sobreviver. Eu vi a boca dele branca, aí eu já abracei ele. Na hora que eu vi a boca dele branca, falei, estou perdendo meu filho. Aí eu caí, bati a cabeça no chão, desmaiei. As pessoas me catando. E aquele desespero, ele perdendo sangue. Os outros tirando as camisas para trancar o sangue. Falei, pronto, perdi meu filho. Olhei para o policial na frente, xinguei ele. Falei, você vai pagar. Você vai pagar. A hora de eu olhar, ele estava gritando com a Suzy e me fazendo assim, cara. Se você não calar a boca, eu vou te dar um tiro na cabeça também. O jovem foi baleado em frente a essa padaria, que fica em uma avenida movimentada de Ribeirão Corrente. Mãe e filho estavam em uma sorveteria, que fica ao lado do estabelecimento. Andréia conta que tudo começou após encontrar o homem que comprou o carro dela há cerca de três meses. O comprador, além de não pagar o veículo, estava depenando o automóvel e vendendo as peças para um rapaz que é conhecido no meio policial. Ele tinha acabado de chegar na padaria e negado o envolvimento. Andréia, inconformada com a situação, chamou a polícia, que foi até o local. Eu vou ter que fazer um boletim de ocorrência, porque você está desmontando o carro. Aí eu chamei a polícia. Senhor, faz favor, me orienta aqui, o que eu devo fazer? Aí ele falou, você tem algum inscrito que você fez, vendeu? Não, vixe, tem que ter um papel que você vendeu. Aí ele falou assim, se você quiser agora, traz um papel para mim que eu assino. Mas sim, na frente do policial, sabe? Ele já tirou o banco, ele já tirou as rodas. Ele está desmontando, como se uma pessoa rouba um carro e está desmontando sem falar para a pessoa. O que ele estava fazendo? Aí ele ficou nervoso, encatou a bicicleta e saiu. Ele saiu, foi lá fazer a cabeça do Diogo e o Diogo veio bravo. O Diogo seria a pessoa que estaria comprando essas peças? Não, nós achamos que estava comprando a peça, mas ele não tinha nenhuma peça ali. Segundo testemunhas, um dos policiais alterado teria dado um mata-leão no suposto receptador e o agredido com coronhadas na cabeça. Em seguida, ele apontou a arma para clientes e funcionários da padaria, fez ameaças e pediu para que todos saíssem do local. Foi nesse momento que ele efetuou um disparo. O tiro acabou atingindo o João Pedro, que estava bem na porta do estabelecimento. E ele entrou, no que ele ia entrar, o outro policial foi atrás dele. Acho que foi para abordar ele. E eu continuei conversando com o outro policial. Ele foi me dando conselho, fala, deixa pra lá, que isso aí vai muito longe. E depois você vê, vai atrás primeiro da advogada, atrás do recibo. Depois você tiver o recibo, aí você vai atrás dele. Falei, então tá. No que eu falei, então tá, ele já estava lutando lá dentro. Falei, mas pra que aquilo lá? Aí já não era comigo, era problema deles. Do policial e do Tiogo. E eu não sei se vocês têm recha com ele, não sei, também não quero saber. E no isso, o outro policial correu para acudir o outro. E naquele coisou aí, já estava aquela rola, os dois rolando lá no chão. Aí eu gritei, já fui correndo para o lado do meu filho lá na padaria, na soveteria. E o João Pedro já queria vir. Eu garrei o João Pedro e falei, não vai. Pode ser que dá tira ali e pega na gente. Aí o que aconteceu? O João Pedro, na hora que eu pôs o pé e falaram, não senhor, não precisa fazer isso. Não, que é o que falou isso? Sai, sai, sai todo mundo. E já mirou para o João Pedro, já tirou do nada. Eu vi no momento que ele bateu a arma na cabeça do Diogo, chegou a espirrar sangue para o ar. Duas vezes que ele bateu a arma, eu vi nesse momento, passando o rodo. Os dois policiales em cima dele, agredindo ele. Lá dentro da padaria eu vi. Fiquei meio em choque, né, isso aí, né. Um policial, ao invés de proteger as pessoas, que é cidadão, né, das pessoas, tá. É um risco, né, das pessoas, né. Fiquei até em choque, né, de sair na rua aí, né. Um policial desse não devia nem estar trabalhando mais, né. A padaria tem câmeras de segurança. O dono e as funcionárias não quiseram gravar entrevista. Já o rapaz agredido pelos militares fugiu. Para Andréia, foi um milagre o filho estar vivo e pede justiça. Por pouco ele tirou a vida do meu filho, sabe, eu quero justiça. Não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Eu quero justiça. Olha, e agora é a investigação apontar o que teria acontecido. Nós questionamos a polícia militar sobre essa ocorrência e também sobre a atitude do policial que efetou o disparo, mas a PM ainda não emitiu nenhuma nota sobre o caso. Aparentemente, uma das versões dadas aí pela família, pela mãe, o filho não estava diretamente envolvido na confusão e acabou sendo atingido, né. Ainda bem que o tiro não pegou em uma região letal do corpo, né, porque poderia ser um disparo fatal. Aí, segundo a mãe, o filho que nem estava envolvido diretamente ali na ocorrência, né, e acabou sendo atingido. Vamos aguardar agora a polícia, que o que o policial vai explicar, né, a versão dada pela polícia sobre esse caso. É a reportagem do dia que você acompanha aqui no Balanço Geral. O que aconteceu em Ribeirão Corrente nesse final de semana.